Este gajo, estás a dizer esta maneira de uma maneira que tu até nem sabes o que estás a dizer porque é assim, há muitos gajos que... até porque tu ficaste à minha frente nesta coisa, não há a ponta certo, correto? Ponta certo! Mas não vais ficar uma volta a menos, tu não queres ter uma mão da mão? Ou queres? Eu não posso estar parado de falar, não posso descansar... Agora, tu estás-me a dizer isto e há quem diga que não! Há quem diga que te ganhou! Há quem diga que te ganhou! Mas eu contei a pauta, vai lá por me desalcança! Mostra lá a pauta! Eu não tenho a pauta! Tenho, tenho, tenho! E é de primeiro! E vais lá... Não, não me mostro! Vais à minha casa e vê! Agora não vou trazer para uma enorme uma taça! Olha no caralho! Vai, vai e vê-se! Se você não as tem, irmão! É que uma grande coisa é essa! E a de muitos papos! Está lá ali! É a única que eu gosto! Até não é uma taça, é uma salva! Uma salva? Uma salva de palma! E fui ali à discoteca... Em fato, para semelar! Não interessa! Não interessa! Já tem o primeiro! O Pirato! A ganhar-se ao Pirato! Não ganhei o Pirato! Já ganhei o Pirato! Não ganhei o Pirato! Já de que é à frente! Estou para lá! Então já fiquei! E já andei primeiro no campeonato nacional! Tu nunca andaste! Onde o Mano Imbia? E a Mano Imbia! Imbia! E a Mano Imbia! E a Mano Imbia! Não podia ser campeão! Mas estava lá à frente! Não era a Galvão a Pronto! E o Mano Imbia não! Se tu fizesse campeão, lá exististe! Mas andei à frente! Andei! Andei primeiro! Mas ouve-me a dizer isso! Ouve-me a acabar disso! É que só isso daí é... Não chega pro todo. É a única pessoa lá que... Que você então sabe de que coisa é o impelo. Mas nada, e amanhã não vai ganhar. Não vai ganhar. Vai ganhar. Mas sabe disso.